Se você precisa emitir para você ou sua empresa uma certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, ou se você, empregado, quer saber se o seu patrão está regular com a justiça do trabalho, neste vídeo vou te mostrar como fazer a emissão e a impressão da certidão negativa de débitos trabalhistas. Para quem não sabe, essa certidão é muito útil para você, pessoa física ou pessoa jurídica, para participar principalmente de licitações em que normalmente se exige esse tipo de documentação. E para fazer a emissão e impressão da CNDT é muito simples. Vejam, vocês vão acessar esse site da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, TST, link que vou deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês, e aqui vocês podem ler informações sobre esse tipo de certidão e já tem o campo de emitir certidão. Também é possível validar a certidão aqui para saber se ela é realmente autêntica. Depois de clicar em emitir certidão, é só preencher esse campo com o CNPJ ou CPF, colocar essas informações, letras e números, confirmando que não é um robô, confirmando o CAPTCHA, e prosseguir emitir certidão. Também é possível emitir a certidão e enviar essa certidão para o e-mail de vocês. E pronto, aí nós temos a nossa certidão negativa de débitos trabalhistas, que tem uma validade de 180 dias contados da sua expedição.